Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o Banco do Brasil, nos Estados Unidos, que fechou a conta do Bolsonaro sem nenhuma explicação, sem direito a recurso, sem dar nenhuma informação, bloqueou porque quis. Clara, perseguição, e pior, né? Perseguição que pode levar a prejuízo. Por quê? Porque mandaram dinheiro pro Brasil, onde o Bolsonaro tem sido alvo de ativismo judicial, tirando dinheiro da conta dele, bloqueando dinheiro na conta dele. E ele não é o único, não. A gente já viu outras personalidades, principalmente da direita, que têm suas contas bancárias bloqueadas. E é o que eu falo pra vocês. Felizmente, a gente tem um Bitcoin pra resolver esse problema. O Bolsonaro devia começar a aprender isso daí. Vamos entender esse assunto direitinho. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon. Olha o Chute e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O Banco do Brasil encerrou a conta de Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? Na verdade, não é Banco do Brasil lá. É o BB Américas, que é tipo uma subsidiária do Banco do Brasil lá nos Estados Unidos. É relativamente comum brasileiros abrirem conta lá nos Estados Unidos, seja porque eles querem fazer investimentos, ou porque quer ter um dinheiro separado longe do Banco aqui no Brasil. Porque vocês sabem, né? Aqui no Brasil é muito fácil pra justiça brasileira bloquear dinheiro na sua conta. Quem, como eu, é empresário falido, sabe que não pode deixar dinheiro na conta aqui no Brasil. Você esquece. Banco no Brasil não existe. Você não pode deixar dinheiro lá. Você tem que dar um jeito de botar seu dinheiro em algum outro lugar, né? Enfim, e uma alternativa que muita gente faz é abrir uma conta no exterior, porque lá no exterior o banco aqui, esses bloqueios judiciais não atingem a sua conta aqui. Então, ele provavelmente fez isso, tentou passar lá, tinha um valor de 135 mil dólares, o que dá uns 500 mil reais, e daí isso foi convertido pra reais e transportado pra conta dele do Banco do Brasil aqui no Brasil. Ou seja, é claramente um ato de retaliação contra ele. Se você perguntar, o pessoal disse que não quer protocolos rígidos de acompanhamento das movimentações financeiras dos clientes, e que respeita integralmente a legislação e regulamentação bancária dos países que atuam, eu não preciso explicar pra vocês que o presidente do Banco do Brasil agora é um cara indicado pelo Lula, né? Então tá mais do que claro que o que tá acontecendo aqui é perseguição política. Não é alguma coisa estranha isso daí. O Bolsonaro devia tentar usar um banco lá dos Estados Unidos mesmo, mas mesmo nesse caso tem risco também, porque vocês sabem, os bancos americanos têm muita ligação com a esquerda, o fato é que essa elite aristocrática socialista acha que pode controlar a gente pelo dinheiro, né? O que é a solução definitiva pro Bolsonaro seria realmente ele usar o Bitcoin. Usar o Bitcoin é uma maneira... Esse é um dos problemas que o Bitcoin resolve, né? O Bitcoin permite que você tenha o seu dinheiro num banco que é só seu, que o Banco Central não pode tirar o dinheiro diretamente ali, né? Não é que não seja possível de nenhuma maneira tirar o dinheiro, tem ordens judiciais, tem um monte de coisa, mas não tem essa coisa absurda que é o Bacenju, que vai lá e tira o dinheiro da sua conta e pronto. Você fica sem nada, né? Isso não aconteceu só com o Bolsonaro, não. Parece que o Carlos Bolsonaro também falou que estava com problema e tem um outro caso também que está acontecendo nesse momento de maior nome, que é o Nigel Farage. O Nigel Farage é um político inglês muito conhecido, é um deputado lá, e ele lutou muito pelo Brexit, ele queria que a Inglaterra saísse da comunidade europeia, né? Isso aconteceu alguns anos atrás, em 2019 teve o plebiscito e coisa e tal, a gente cobriu tudo aqui, o fato é que ganhou. Não o Nigel Farage, tá? Ele não conseguiu fazer o Brexit, mas acabou que o partido Stories lá na Inglaterra, o partido conservador da Inglaterra, acabou adotando essa pauta também e eles conseguiram fazer a saída da Inglaterra da comunidade europeia, né? E o Nigel Farage, então, ele continua muito ativo na política inglesa, ele tem uma boa popularidade por lá, e com isso o banco que ele tinha lá, o banco Coates, é um banco conhecido lá, acabou fechando a conta dele também. O Coates, da mesma maneira que o banco, o BB Américas, né, que é o Banco do Brasil lá nos Estados Unidos, disse pro Nigel Farage que era questão de auditoria independente, de registros e coisa e tal, ou seja, deu uma desculpa qualquer aleatória, né, mas justamente o que ele tá acusando é exatamente de que foi motivada politicamente, né? Isso fica ainda mais claro quando você sabe que a pessoa que deu a ordem pra fechar a conta dela é a senhorita ou senhora Camila Stowell, que é a chefe de clientes privados e que ela é fortemente contra o Brexit, ou ela foi fortemente contra o Brexit. Ou seja, você tem uma pessoa que tem uma posição política clara que simplesmente tira a conta de outra pessoa pela posição política dela, né? Bom, é aquele negócio. É uma perseguição isso daqui? É um absurdo, não tenha dúvida, mas a verdade é que do ponto de vista libertário, como vocês sabem, ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém, né? Ou seja, a ideia libertária é pra garantir, pra evitar, por exemplo, preconceitos e esse tipo de problema é o entendimento de que, no final das contas, é melhor pras pessoas, é melhor pros negócios fazerem negócios com o máximo de pessoas possíveis, porque se elas começam a expulsar com relação à política, acabam perdendo clientes, acabam tendo menos clientes, menos lucro. Como o negócio busca lucro, quanto mais clientes forem atendidos, melhor. Você resolve o preconceito, você resolve essa exclusão política, não por uma lei ou por uma obrigação, mas simplesmente por um incentivo econômico. Se você aceitar mais pessoas, se você aceitar gente de todo espectro político, de qualquer cor de pele, de qualquer raça, de qualquer etnia, você vai ganhar mais dinheiro, né? Então, essa é a forma de resolver o problema do ponto de vista da ética libertária. Mas, de novo, ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém. Se o banco não quer fazer negócio com Bolsonaro, é direito dele fazer isso. No caso do Banco do Brasil, é uma coisa chata, porque, claramente, o Banco do Brasil é um banco estatal, é controlado pela presidência da república, que, neste momento, está com o opositor político do Bolsonaro. Então, está mais do que claro que o que houve aqui foi uma interferência política, nesse caso. No caso do Nigel Farage, é uma situação um pouco diferente, porque o Coates é um banco privado. Então, imagina-se que, por algum motivo, o pessoal lá está de acordo, resolveu cancelar a conta dele, coisa e tal, né? Então, a história é essa, né? Qual que é a saída nesse caso? Bom, você pode procurar um outro banco para fazer a conta, não tem problema nenhum. O problema é que outros bancos podem também te proibir de fazer conta pelo mesmo motivo, né? Existem alguns casos conhecidos lá nos Estados Unidos, de pessoas que eram até youtubers que falavam coisas que o pessoal não gosta, o Alex Jones, por exemplo, e todos os bancos negaram conta para ele em tudo quanto é lugar. Então, o que você começa a ter é realmente um problema nessa área e a solução para isso é o Bitcoin. É o que eu falo para vocês. O Bitcoin surgiu exatamente para tirar esse poder do governo e o fato do governo estar usando esse tipo de coisa acaba sendo um tiro no pé. Porque, ao mesmo tempo que se torna, né, aponta a saída, ó, a saída, é sair do sistema financeiro tradicional. Para de usar esses bancos aí. Se esses bancos, né, podem tirar sua conta a qualquer momento, podem cancelar tudo, vamos fazer uma coisa que eles não possam mexer nisso daí. E o Bitcoin aceita qualquer tipo de conta. Então, é uma coisa realmente muito mais positiva, muito mais interessante. Essa é a saída, no final das contas. Eu fico satisfeitíssimo com esse tipo de notícia porque mostra que esse é o caminho, né? Tomara que o Bolsonaro tenha alguém lá para ensinar ele como é que usa o Bitcoin, como é que monta uma carteira e coisa e tal de forma segura. Aí resolve esse problema de uma vez por toda. Bitcoin dá para usar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Fácil de mandar, de receber, enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E no canal, e se inscrever